Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Bom dia colegas do Ministério da Saúde. Nós estamos aqui no quinto andar, no gabinete do Ministério. E a nossa mensagem nesse novembro, está vendo que todos nós estamos de azul. A nossa mensagem é que o homem também precisa cuidar da sua saúde. O homem também precisa de ter ações preventivas. E uma delas é com relação ao câncer de próstata. Uma das maiores incidências de morte no Brasil ainda é o câncer de próstata. Como para a mulher, que aqui ou muitas mulheres estão aqui de forma solidária. É também o câncer de mama que nós trabalhamos no Outubro Rosa. Hoje, novembro azul, o que nós queremos deixar de mensagem é Cuide da sua saúde. Eu mesmo, que já tenho 60 anos de idade, tive um câncer de próstata há cerca de 4 anos atrás. Foi apenas com os exames do TOC, do PSA, da ressonância, de outros exames que você identifica que você tem câncer. Então, vamos cuidar da nossa saúde. Essa é a nossa mensagem, o nosso apelo. Faça isso no seu trabalho, faça isso na sua família, faça isso na sua comunidade. É dessa maneira que nós faremos o melhor para a nossa população e para nós mesmos. Então, novembro azul, homens, cuidem da sua saúde.